É isso, a gente terminou o episódio passado com a guerra, uma guerra contra a Dinamarca. Já levantei o exército aqui e vamos lá pra cima deles. Simplesmente chamei todos os aliados, todos os pessoal da nossa casa e é só chegar lá e tretar com todo mundo. Vai ser uma guerra difícil, mas eu espero que a gente vença, porque a gente tem mais exército. A menos que eles chamem aliados, e eu imagino que eles têm, é, realmente tem muitos aliados. Deu 9 mil no total, a gente tá com o maior número. Depois dessa guerra aqui, eu vou fazer uma festa. Inclusive eu poderia fazer agora, eu perco muito estresse. Mas eu acho que eu vou só visitar um bordel. Nossa, visitando um bordel eu perco 120, eu deveria ter visitado um bordel depois. Mas tudo bem, vamos fazer essa guerra e quando acabar ela, a gente libera a mulher que vai pegar aquela região como duquesa. Vai ser independente. E aí nossa filha aqui, ó, chegou a maioridade, 16 anos, gênio, beleza. Ela é ambiciosa, diligente e arrogante. Foram traços até que legais. Vou ver se eu arranjo um casamento legal aqui pra ela. E o melhor que eu achei foi esse cara aqui, que é lindo. Tem 34 anos, não sei, mas é, vai ser esse aqui, né? Vai lá. Agora cadê o exército? Tá chegando. Vamos desembarcar aqui na Dinamarca e dominar eles. É isto. Tá chegando um aliado aqui também. Gostei de ver. E no meio da guerra, a gente conseguiu mais uma inspiração aqui na nossa corte. O cara é competente, vai fazer mais um cabinet. Vamos ver se ele faz um melhor do que este aqui. Porque ele não é tão bom assim. É um cabinet nível 1. Se eu pegar o nível 2, já compensa. Agora aquele outro ali que eu tenho, parece que é nível 3. Já fiz o cerco na capital. 17% a guerra. Tô fazendo cerco em mais outras regiões. E eu tô poupando o pessoal que é dos piratas aqui, da horda de piratas. Tô colocando eles aqui nas regiões, separado. Pra não levar atrito. Pelo menos, reduzir o atrito. Opa, olha só. Apareceu um evento aqui que eu comprei um livro. E ele dá mais 10% no estilo de vida de learning. O que é bom, né, velho? Tô precisando. Vou colocar no lugar desse. Eu estou no estilo físico... No estilo físico. Eu estou no estilo de vida de learning. E o nome do livro é Metaphysical. Vai lá. Estamos tendo uma treta aqui. Eu tava fazendo um cerco separado do exército. Aí eu trouxe os meus caras piratas. Só pra ajudar aqui. É 2.500 contra 3.000. Mas vai chegar mais 2.400. Nem precisar, mas já tá ganhando. Opa, cabinet feito. Opa, esse aqui dá grandeza, hein? Já é melhor do que o outro. E a guerra não. A batalha eu venci e ganhei fama. Daqui a pouco vira uma venda viva. Beleza, vamos trocar o cabinet. E bota esse aqui. Lúcia, é igual o outro. Só que é nível 2. Tá bom. Agora tira os piratas aqui. Pra não sofrer atrito. Beleza. Tô fazendo 3 cercos aqui. E a Suécia tá até gigante, hein? Tá com 2.000 de exército. Tá me ajudando bastante. Beleza. Opa, não beleza. Olha só. Na hora que eu voltei apareceu isso. Nossa filha pegou consumption. Tuberculose. Nossa, velho. E a nossa filha que é a segunda opção. Ela já tava com learning 20, velho. Espero que ela se trate. Agrava os sintomas. Boa. Boa. Vai morrer. Meu amigo. Saúde pobre, velho. Mas beleza. Voltando aqui pra guerra. A gente tá 100%. Eu prendi o cara. Pedi um resgate. Porque a gente fica 100% independente da prisão. Aqui, ó. 50, 56. Tá certo. Vai lá. Desbanda. Agora, libera, filha. Libera você. Agora tem independência. Eu ganho 48 só de estresse. Não é suficiente pra chegar no 100. Nice. E agora é só fazer uma festinha. Perfeito. Deixa eu ver como é que tá aqui. A mulher... A mulher tá perto de morrer. Aí o filho vai herdar e ele vai ser da nossa dinastia. Aqui em Úster. Ainda é da nossa dinastia. Em Brittany. Ainda é da nossa dinastia. Astúrias. Ainda é da nossa dinastia. Tá nice. E na Suécia. Não é mais da nossa dinastia. Ih, perdemos. Acho que apareceu o aviso lá. Eu tinha perdido a aliança. O cara morreu. Foi isso que aconteceu. É como comentário lá na comunidade. Não tem como ganhar todas. Mas dá pra perder todas. Vamos agora focar em desenvolver a nossa capital. E eu quero fazer investimentos. Já passou um bom tempo e eu não construí nada. Vamos lá. Construir aí em 3 meses. Pra aumentar aqui o Develop Growth. Vai terminar... Com licença, filho. Eu vou perder estresse. Tá. Nosso filho e a nossa filha tão coisando. Deixa eu ver isso aqui, velho. 30 barra 100. Com licença, filho. Com licença, aqui. Isso aqui é só um evento. Deu errado, tá? Falta 30 dias. Vai aumentar? Construiu. Não aumentou, filho? Aumentou sim, velho. Olha lá. 57. É porque não aumenta o negócio aberto. Mas aumentou. Beleza. Dá pra construir aqui na cidade. Mas eu vou esperar passar um ano. E tem mais uma guerra pra gente fazer. Que é pra defender a mulher lá da Dinamarca. Já estão querendo atacar ela. Beleza, filho. Nem deixou o raio da direita. Vamos lá. Levanta o exército. Mais uma inspiração pra patrocinar uma espada de um cara lendário. Vamos fazer, velho. Paguei 400. Minha voz até falhou de tão caro que foi. Vou escolher aqui pra fazer uma lança dessa vez. Nossa, eu tô com 600 de grana só. Tá bom. Pegar esse traço aqui de gastador. Não foi bom. Não foi tão bom assim. E eu tô gastando muito, né? Eu tô me recordando dos tempos bons. Mas a gente não tem mais isso. Não tem mais aquela farra. Tá. Deixa eu botar aqui o custo reduzido na construção. A coroa nova. E vou terminar logo essa guerra. Eu também tô cheio de guerra, né, velho. E guerra custa caro. Beleza. Guerra 100%. Já desbandei o exército que tava gastando grana. E agora é só esperar. Renome aqui na inspiração, vai. Safe. Acabou. Nice, velho. Vou evitar ficar gastando agora. Eu tô menos 4.9. O ideal que eu tivesse positivo. Eu posso ficar se eliminar um pouco de mana-tax. Vou ter que tomar medidas drásticas. Eu vou destruir aqui o regimento. Que é de Huskors. Eles são bons em taiga e floresta. Eu vou manter os veteranos varangianos. Porque são bons em planícies, farmlands e colinas. Que é as regiões aqui que a gente mais tá atacando. Beleza. Vai lá. Opa. Huskors. Destruído. Não tem como diminuir, velho. Mas como é menos 4.9. Mesmo eu tirando o regimento inteiro. Eu nem vou ficar positivo. Porque é só 2.17. Então, é. Tem que ser inteiro mesmo. Só pra dar uma amortecida. E eu vou raidar só com 1.000. É só as levas e os key knights. Os champions. Não vou raidar com mana-tax. Vamos raidar aqui de boa. Na Irlanda. E é pra glorificar de pé, velho. Glorificar de pé. Templo de Odin. Nossa filha se livrou da tuberculose. Ela tá com bons traços aqui pra ser uma professora. E até uma corte fisiste. Nossa filha já tá grávida. Já teve uma filha aqui. É. Não foi muito bom. Eu quero que pegue gênio. E lindo. É isso que eu quero que seja o próximo herdeiro. Nossa. E nasceu, hein. Olha isso aqui. Gênio e bonito. Nível 2. É só educar ele, velho. E deixar ele super bravo. Vamos lá, velho. Eu vou mudar aqui. Botar nome de membro. Isso aqui vai ser o... Shinny. É o Edson. Vai lá. Vamos já votar. Eu quero... Opa. Pausa aí, filho. Eu quero que ele seja o cara que vai pegar o trono. Eu posso votar nele? Ele é meu neto, velho. Nem posso. Ih, tá brincando. Só posso votar em filho. Tá. No futuro ele vai pegar, então. Vai ser essa filha. E aí vai ser o neto depois. Inspiração realizada. Foi feita uma lança de nível 3. Nice demais. A lança é melhor do que a daga. Sério mesmo. Porque, nossa. Vai lançar de raid mais 40%. Dá mais prowess também. E a eficiência do pursuit, que é perseguir os caras, é mais 15. Muito melhor a lança. Muito melhor. Tô raidando aqui. Tô pegando prisioneiro. Até esqueci o fato de que eu pego prisioneiro enquanto rida. Então é bom pra levantar grana. Já tô com 700, ó lá. E eu também tô fazendo mais... Busca por segredos. Pra ver se eu demando pagamentos aí. Olha lá. Achei um segredo. Lá na França. Amantes. Inclusive eu posso... Mandar blackmail pra um. E mandar pro outro também. Consegui. É. Conseguindo dos dois é melhor ainda. Demanda pagamento aí. E demanda pagamento aqui. Nice. Só nisso, levantei 88 de grana. Já cautela aqui, ó. Uns... Sei lá. Três anos. Quase três anos. Nossa, velho. A nossa filha, que era Spymester, morreu. Sob circunstâncias misteriosas. Eu acho que acharam ela procurando segredos. Lá na França. Nossa. Aí foi triste, hein. Opa. Mas uma coisa boa. A gente pesquisou planejamento em cidades. Deixa eu colocar aqui um novo Spymester. Pode ser esse cara. Vou até fazer um suei nele. Pra ver se ele gosta de mim. E apareceu uma pessoa pra o patrocinar. Pode fazer um broche. É competente. Nice, velho. Um broche a pessoa usa no inventário. Eu ainda não peguei nada. Hum... Lembrei de uma coisinha. Eu não peguei nada pra colocar em pedestal. Aqui. Mas eu posso fazer o seguinte. É aqui no meu inventário. Aí eu tenho armadura. E eu posso colocar armadura no pedestal, né, velho. Aqui. Eu tenho três. Não preciso de tudo isso. Eu preciso de uma. Aí. Essa daqui. Vou reforjar. Mas em um item de pedestal. Ela dá o que? Mais opinião com convidados. O que é bom? Prestígio por dread. Ok. Pelo menos. Dá pra colocar lá. Aí tem alguma espada que eu posso fazer isso também. Tem a massa. Se eu fizer. Vai dar umas quatro opiniões. Nice, velho. Vai lá. Isso aqui dá o que? Dread. Não quero dread. A daga. Nus. Muito. Nossa. Reforja essa daga aqui. E a antiga coroa que eu usava. Dá prestígio. Opa. Nice. Pronto. Pronto. Quatro itens de pedestal. Tá aí. Pronto. Armas aqui. E armadura e coroa aqui. Beleza. Prestígio. É muito prestígio. E aqui dá mais coisa ainda. Dá opinião com convidados e cortesão. Muito bom. Pelo menos preencher os slots ali. Opa. A inspiração realizada foi lá o broche que dá 0.22 de prestígio e 20% de fertilidade. Beleza. Esse prestígio é muito melhor do que esses livros aqui, né, velho? E também é melhor do que esses outros trinkets. Eu vou manter os livros. Eu vou tirar isso aqui. Porque prestígio é melhor do que fertilidade. No fim das contas. Vai lá. Coloca o broche que dá muito prestígio e também dá fertilidade. Já é melhor do que aquela outra coisa. Nice. Nice. Beleza. Deu uma sossegada. Vou fazer mais uma daquelas plays de declarar guerra. E vai ser no claim desse cara aqui. Ele tem um claim no Yardon, que é um ducado. É esse ducado aqui. É só um território. Vamos lá. O inimigo tem quanto exército? 2 mil. Vai ser de boa. E tem uma coisa da hora, hein? Eu consegui fazer a herdeira ser uma Shield Maiden. Ela pode ser isso quando chega em 12 de prowess. Nice. Agora deixa eu levantar o exército. E vamos pra treta. Opa, coisa boa. Eu tava aprendendo aqui a língua anglicana. Que é como se fosse o inglês. E agora a gente pode ser poeta. 99% de chance, né? Nos tornamos. Muito bom pra diplomacia. E pro prestígio e pra piedade também, né? Tô louco. Nossa, nice, velho. Ganhei uma batalha aqui. E além da batalha, eu consegui aqui a fascinação de Battlements. Muito bom. A gente pode evoluir o castelo. Vou pesquisar o quê? Manorialismo? Sim. Vou pesquisar manorialismo porque são estruturas econômicas e eu preciso de grana agora. Vai lá. Vai lá, com certeza. E vamos lá. Dar o upgrade aqui. Não na cidade. É no castelo. É isto. Tinha uma guerra rolando aqui do nosso aliado, mas já acabou. Tava safe. Detonei o cara aqui. Construí lá em Douglas. Nice. Peguei até um perk. Nossa, as coisas tão voando aqui. Tô descendo aqui até pegar esse colar. Vou ver se eu consigo. E a guerra ficou inválida. É. Droga, hein, velho. Ah. Ele, ele, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele pegou. E ele não pegou só uma região. Ele pegou tudo. Ele herdou. Acho que foi isso. Melhor ainda. Porque ele ficou mais poderoso. E tá lá. O filho dele é da nossa dinastia. E eu ganhei renome só porque ele tá casado com alguém da nossa dinastia. Tá lá. Duque por casamento são dois agora. Antes era um. Nice, velho. Muito nice. E olha só. A gente tá quase positivo aqui na grana. Mesmo com aquele menos 10% do traço. Mas tô amortizado aqui de 3%. De um evento que eu tive com exibição de arte. Mesmo assim. Coisa boa. Coisa boa. Eu tenho que dar uma pausa. Porque o nosso exército tá bem mal. Tá na metade aqui. Tem que recuperar. E eu tô indo só guerra atrás de guerra. Olha só as hordas. Perdi bastante, né? E ela não recupera. Tá bom. Vamos só sentar. Fazer uns artefatos. Pode ser. Uns livros. Quem sabe. Uma regalia. Uma coroa. Tentar fazer uma coroa melhor. Vai lá. Ah, e tem um detalhe também. Eu só tô negativo porque eu tô com muitas posições na corte, velho. Se eu tirar, por exemplo, o Poeta. Ou então a Cess Lady in Weight. Que tava abaixando o estresse. A gente já melhora isso aí, velho. Beleza. A gente tá quase conseguindo 33 de desenvolvimento. Eu liberei um cara da prisão. E ele virou meu rival. Eu liberei por meio de resgate, né? Ele pagou 140 e achou ruim. Tô tentando matar ele pra ele não matar a gente no futuro. É só uma questão de proteção. E vamos ver esse desenvolvimento aqui, ó. Tá quase chegando em 33. Olha. Olha. Com licença. Fiz a tradução aqui. Núcia, piedade. E um perk. Nice. E o desenvolvimento chegou... E o desenvolvimento chegou mesmo em 33. Tudo lindo, hein, velho. Eu vou pegar 20% das inscritos dos conselheiros. Núcia vai voar aqui, hein. Núcia. Ficou muito melhor. E a gente ficou positivo? Ainda não. Mas vamos ficar, velho. Dá o pigolho nesse negócio aqui. E a gente já tá com 60 anos. A saúde tá fine. Mas a Botfieldir tá perto da morte. Talvez já no próximo episódio a gente jogue com a Freya. E vamos ver do que ela vai ser capaz. Repraição. Ai. Tchau. Tchau!